Tem guerras na sua vida que você acha que é difícil, você acha até mesmo que não vai conseguir vencer. Olha o que Deus manda entregar pra você nesse momento. No livro de 2 Cronicas 20, o versículo 17. Nesta peleja, você não terá que pelejar, você vai parar. Você vai ver o livramento do Senhor para convosco. Essa guerra que você está enfrentando hoje, a qual o inimigo tem dito, tem suado aqui no teu ouvido e tem dito assim, ó, você não vai conseguir. Você já perdeu essa guerra, é mentira do diabo. Hoje Deus trouxe você aqui pra dizer que essa peleja não é tua. Não é você que vai pelejar. Não é com armas carnais que você vai lutar nesta guerra. São com armas espirituais. E quando você começa a orar, lutar com armas espirituais. Como que eu luto com armas espirituais, missionária? Através da oração? É só através da oração que você entra em qualquer guerra. Você está entendendo? É só através da oração. Quando você ora, você está guerreando espiritualmente com armas espirituais. Então, portanto, hoje Deus diz, aquieta teu coração. Não se intimide diante deste inimigo. Não se intimide diante desta guerra. Porque eu sou contigo, diz o Senhor. Hoje em dia, é muito comum o inimigo investir pesado contra nossas vidas. Tentando nos fazer parar, tentando nos fazer desistir. Dizendo, você não vai vencer. Agora você perde mentira de Satanás. Hoje Deus trouxe você aqui pra dizer. Não é tua esta peleja. É minha. Eu vou lutar por você e vou entregar a vitória, ó. Nas tuas mãos. Portanto, vai recebendo aí do outro lado. Põe tua mão no teu coração. Senhor, eu não sei que guerras esta pessoa está enfrentando. Mas ela está enfrentando lutas, pai. E hoje o Senhor trouxe aqui pra confortar o coração e dela e dizer. Você vai parar. Você não vai mais lutar. Quem vai lutar por você sou eu. Hoje Deus está entrando nesta guerra. E sabe por que Ele está entrando? Pra te entregar a vitória. Você crê? Do jeito que você chegou aqui, você não vai sair. Quem vai sair é Satanás. Derrotado na tua vida. Receba a tua vitória neste momento. Porque Deus está colocando nas tuas mãos aquilo que você tem pedido. Vai recebendo aí do outro lado. Vai nos comentários e diga. Eu creio. Eu tomo posse. Eu recebo. Dê o seu like, tá bom? Não saia sem dar o seu like, não. Se inscreva no nosso canal da Live da Fé. Todos os dias Deus tem uma palavra pra você. Eu digo pra você porque Deus marcou o encontro contigo. E se Ele falou o seu coração, essa palavra é tua. Então todos os dias. Todos os dias Deus tem um encontro marcado com você.